E aí, meu aluno querido, tudo bom? Saudades de você, ok? Vamos, então, a nossa última aula, ela era uma aula, foi uma aula, melhor dizendo, sobre a importância da mitose, a mitose em si, discutindo a mitose, características gerais, falamos um pouquinho de câncer. Agora, essa aula, nós vamos, então, colocar em prática o estudo da divisão em si, ou seja, as fases da mitose, ok? Então, ali você está vendo cada turma, né? PV 1500, página e módulo. Então, vamos lá, olha só. A gente sabe que as fases, né? Nós temos, então, as seguintes, olha lá, só para a gente constar aqui no cantinho, Então, eu vou usar a minha famosa caneta. Então, nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Nós já discutimos isso na outra aula. Então, tem até aqueles macetezinhos, né? Prometo a Ana telefonar. É uma forma de você gravar a sequência, porque, infelizmente, né? Muitos alunos, às vezes, nervosos, confundem e invertem essas duas aqui, ó. Então, já sabe, ó. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Visto isso, nós vamos agora discutir o que ocorre em cada fase. E um dado importante, você tem que saber também a imagem, você tem que reconhecer na imagem do que acontece com os cromossomos e com a célula, qual fase está sendo representada. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, prófase. É considerada a fase mais longa da mitose. Não é o período mais longo do ciclo celular. Você já viu comigo, em aula anterior, que o período mais longo do ciclo celular é a interface e da interface U-S, perfeito? Que é quando ocorre a duplicação do material genético. Não esqueça. Quando a célula entra em prófase, ela já está, ó. Os cromossomos eram formados por uma única molécula de DNA. Durante o S da interface, eles passam a ser constituídos por duas cromátides. E agora, durante a prófase, eles vão começar a condensar. Perfeito? E aí, quando chega na metáfase, eles vão estar no máximo de compactação. É isso que vai estar acontecendo. E aí, a anáfase vai fazer essa separação das cópias. Basicamente, é isso. Então, é o período em que os filamentos de cromatina começam a sofrer condensação, compactação. Veja bem. Lá na interface, eles tinham áreas mais condensadas, áreas menos. É hétero e o cromatina. Normal. Duplica assim também. É hétero e o cromatina. Agora não. Agora, praticamente, fica tudo como se fosse uma hétero e o cromatina. A gente sabe, eu falei para você na aula de cromossomo, que ficam algumas alças descompactadas contendo genes que vão controlar todo esse processo de divisão. Mas a maior parte fica condensado. E não esqueça, nesse estágio, cada cromossomo tem duas cromátides. As cromátides irmãs, porque eles vieram já da interface duplicadas. Mas contamos como um único cromossomo, porque eles estão ligados à área do centrômero. Então, a gente conta como um cromossomo, mas tem o dobro de DNA. Então, por exemplo, se eu me referir a esse cromossomo aqui, ele é um cromossomo, mas eu tenho duas moléculas de DNA nele. Então, eu tenho um cromossomo e duas moléculas de DNA. Então, lembra que até ocorrer a separação das cromátides irmãs durante a divisão, eu tenho o dobro de DNA na célula, mas eu não altero a contagem dos cromossomos. Isso é muito importante. Os centríolos já estão duplicados, vieram duplicados do último lado G2, e aí eles começam a fazer o movimento em direção aos polos celulares. E começa gradativamente o desaparecimento do envelope nuclear. Ou seja, a carioteca começa a se dissolver. E o nucleolo também, porque ele só é visualizável por causa da carioteca. Porque como ela compacta, ela mantém concentrado ali no núcleo o material genético, o DNA, ela também acaba mantendo um pouco compactado o RNA ribossômico. Por isso que é possível ver nucleolo em eucariontes, e não dá para ver nucleolo, não existe nucleolo nos procariontes. Porque no procarionte, à medida que é sintetizado o RNA ribossômico, ele vai indo para o citoplasma e vai lá confeccionando os ribossomos. Ok? Vamos olhar a imagem. Esta célula, isso é muito importante, meu querido. Muito, minha querida também. Isso é muito importante. Eu tenho que saber de qual célula está se falando. Então, a questão tem que te fornecer o 2N celular. Então, se o 2N dessa célula hipotética, é, hipótese, uma célula criada tem quatro cromossomos, eu tenho que me basear neles para saber o que está acontecendo. Então, dá uma olhadinha aqui. Início da prófase. Perceba, ainda tem uma carioteca visível, mas aqui ele até dá uma exageradinha, já mostra os cromossomos compactados. Muitas figuras, vou mostrar eles um pouco menos compactados. Mas o mais importante é, você faz sempre um pontinho no centro do X. Um, dois, três, quatro cromossomos. Está igual. Só que, cuidado, quatro cromossomos duplicados. Então, eu tenho quatro cromossomos, mas nessa célula eu tenho oito moléculas de DNA. Porque cada cromossomo duplicado tem duas moléculas de DNA. Não esqueçam disso. Aqui você está vendo um par de cromossomo migrando para um polo, o outro par migrando para o outro polo. E aí está começando a se formar o fuso. São as fibras do fuso. Vira o que é esse fuso. É um conjunto de fios proteicos coordenados pelo centríolo a partir de citoesqueleto e fibras do citoplasma que vão fazer o seguinte. Olha a figura do lado. É quase o final da prófase. Por que eu sei? Perceba que a carioteca tem restos só. Ela está pontilhada. Isso é muito comum. Às vezes eles mostram quase desaparecer. O meu quase ficou horrível, hein? É que eu estou na adolescência, né? Estou mudando de voz. Bom, vamos lá. Mas o que você está percebendo? Está vendo que os cromossomos se espalharam? Eles estão vindo para a região central. Ainda não ocupam a linha central, mas estão indo em direção a ela. Mas olha aqui. Olha os fios de proteína. Está vendo que aqui ele está mostrando para ti que tem um de cada lado? Eles vão se prender na área do centrômero de cada cromossomo. E são eles que vão ajudando a orientar e posicionar os cromossomos. Existem alguns livros que falam de pró-metáfase. A pró-metáfase é quando essa carioteca está totalmente desaparecida e eles estão quase na linha central. Galerinha, quando todos eles estiverem alinhados bem no centro, aí eu deixei de ter prófase ou pró-metáfase e efetivamente cheguei na metáfase. Você tem que entender que isso aqui não é estático. Não pula de uma fase para outra. É um movimento cromossômico. Então vamos para a metáfase. A metáfase. Eu sempre gravei a fase do meio, porque eles estão exatamente no centro da célula. Os cromossomos estão localizados no que nós chamamos de região equatorial celular. E estarão no máximo da compactação. Por isso, a gente diz que essa é a fase do cariótipo, para montar o cariótipo. Só que para montar esse cariótipo, eu tenho que evitar que aquelas fibras do fuso continuem agindo. Ou seja, continuem movimentando os cromossomos. Então se usa substâncias, se usam substâncias químicas que vão dissolver ou impedir a formação do fuso. Depois eu vou comentar. Existem duas muito famosas, que inclusive são medicações para tratamento de câncer. Nós temos a vimblastina e a coxicina. Cuidado para não escrever coxicina, que é uma região da China. É coxicina. Ambas as substâncias impedem a formação do fuso. Veja bem, a condensação dos cromossomos não tem absolutamente nenhuma relação com as fibras do fuso. Elas servem para movimentar. Se você aplica essa substância na célula, não vão formar-se as fibras. Mas a condensação acontece. E aí os cromossomos ficam espalhados pelo citoplasma, não se concentrando no centro da célula. Aí dá para você enxergá-los individualmente. Aí se fotografa e se faz o recorte e o agrupamento naquele mapa que nós já vimos de acordo com o tamanho do cromossomo, posição do centrômeno, os conjuntos dos autossomos e dos sexuais que nós vimos naquela aula de cariótipo. Então essa a gente disse que a fase do cariótipo é a metáfase. Outra coisa, a célula tem que ter núcleo. Por exemplo, se eu coletei sangue, que célula vou usar para fazer o cariótipo? Hemácias? Não, no nosso caso não, porque as nossas hemácias não têm núcleo. Elas perdem o núcleo no processo de maturação. Então eu vou pegar glóbulo branco. Glóbulo branco é show de bola, tem uma massa boa de núcleo. Você então estimula a divisão celular, ela vai começar a duplicar e vai começar a condensar em prófase. Você aplica a vimblastina ou coxicina, não vai ter formação do fuso e os cromossomos vão ficar ali espalhados e vão chegar ao máximo de condensação. Aí você fotografa e monta o cariótipo. Se você não usar essa substância, olha o que vai acontecer. Os cromossomos vão estar assim, em uma linha equatorial. Na verdade, porque aqui a cela está girada, mas se você virar ela de novo, aqui para cima e aqui para baixo, você vai ter o quê? os polos e a linha do Equador. Então, a gente chama isso aqui de placa equatorial ou metafásica. Agora, cuidado! Essa placa equatorial ou metafásica... Vou escrever aqui para ti. Está lá no texto anterior, tá? Placa equatorial ou metafásica. Veja bem, olha lá a diferença. Ela é dita simples na mitose. Não entendi, tio. Simples por quê? Porque eles vão estar um a um. Eles não estarão aos pares. Ou seja, você não vai enxergar os cromossomos lado a lado. Eles vão estar um a um. Agora, cuidado! Dependendo do número de cromossomos as células podem estar formando filas. Então, eu posso ter aqui a primeira fileira, depois dela a segunda, a terceira, mas todas um a um nessa linha equatorial. Porque imagina, uma célula como a nossa que tem 46 cromossomos, desculpa, ela ficaria, se ela botasse uma fila com os 46 em uma única fileira, a célula ficaria muito estendida no centro. Então, é uma fila, duas filas, três filas. Mas cada fila com apenas um sobre o outro. Ou seja, não um ao lado do outro. Isso é muito importante. Você vai entender por que já. Olha lá. Porque aqui, você consegue, então... Opa, desculpa. Você está vendo que aqui tem um fuso? E aqui tem fuso, fibra. Eles estão presos, um de cada lado do mesmo cromossomo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a mitose vai agora separar as cópias de DNA. E para poder fazer isso, ela tem que separar as cromátides irmãs. Você tem que separar, que é o meio. E para poder separar o meio, eu tenho que ter um fio tracionando para um lado e um fio tracionando para o outro. Ou seja, como um cabo de guerra. Aí você separa as cromátides irmãs. Mas o mais legal... Deixa eu apagar um pouco desse monte de coisa. O mais legal é que se você fizer aqui... Presta atenção no que eu vou fazer. Eu estou pontilhando e estou separando. Então, eu vou ter uma célula se formando à sua esquerda e uma célula vai se formar à sua direita. Conta comigo, um cromossomo aqui, simples, um cromossomo simples desse lado. Um simples e um simples. Um simples e um simples. Isso, entenda, depois que separar. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lembra que a célula era 2N igual a 4? Então, esse é o segredo. Duplica primeiro, posiciona na área central e separa as cópias. Então, ela não altera a ploidia. Não esqueçam. A mitose é uma divisão equacional. Não altera a ploidia inicial da célula. Ou seja, se ela era 2N igual a 4, simples, ela vai formar duas células 2N igual a 4? Simples. Por quê? Porque antes disso, ela duplica. Ela passa a ser 2N igual a 4 com cromossomos duplicados, tendo o dobro do DNA. Ora, se você dobra a quantidade de DNA, você consegue formar cromossomos separados em número maior. Ok? Entendeu a mágica? Mas cuidado. Essa separação não é na metáfase. A metáfase apenas arranja os cromossomos. A separação vem na anáfase. Ó, duplicação e divisão dos centrômeros. Então, o centrômero meio que se duplica ali para permitir que cada cromátide separado agora fique com um centrômero. É a fase, presta atenção, onde ocorre a separação das cromátides irmãs. isso é chamado de cromocinese. Cromole de cromossomo e cinese de movimento. Então, cada cromátide irmã que vai passar a formar um cromossomo irmão ou filho migra para os polos. Então, ocorre aqui essa divisão. E como é que migra, Vila? Porque ocorre o encurtamento, porque são fibras contráteis, das fibras do fuso. Então, olha a imagem típica de uma anáfase. Olha ali, ó. Está vendo? Aqui é a linha central, ó. Onde eles estavam. Está vendo que está migrando para cá uma cromátide com uma molécula de DNA daquelas duas que existiam no cromossomo duplicado. A outra molécula da duplicação está aqui, ó. Migrando para o outro lado. Então, antes eles estavam desse jeito. Duas cópias. Um cromossomo duplicado. Agora, eles vão migrar como cromossomos simples, ou seja, equacionando o DNA para cada célula que vai surgir. Lembra? Aqui vai surgir uma célula filha e aqui vai surgir a outra com a quantidade correta de DNA. A quantidade correta é o 2N que ela tinha, só que com carga simples de DNA em cada cromossomo. Uma molécula só. Não pode ter duas, senão tem o dobro de gene naquela célula, ok? Ó, aí você conta. Um, dois, três, quatro. Agora, para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Então, a célula que vai surgir aqui, ó, vai continuar 2N igual a quatro. E a que vai surgir aqui também vai ser 2N igual a quatro. Nós chamamos este movimento para os polos para formar um núcleo em cada extremidade de cromocinese, ok? Beleza? Ó, lembra que quem está controlando essa migração é o par de centríolo num lado, o par de centríolo no outro. Isso aqui é o fuso, isso aqui são fibras do áster, que é o conjunto de fibras curtas que começou essa história de formação e condensação e estrutura das fibras longas, ok? Até aí, tranquilo? Agora, olha só, à medida que eles vão migrando, é muito rápido. A célula já vai fazendo isso aqui, ó, já vai entrando num processo, quando ela é uma célula animal, em um processo de estrangulamento e separação em duas. É o que a gente vai visualizar agora. é a telófase, fase dos polos. Então, os cromossomos dispostos em dois conjuntos, um em cada polo, já simples, ocorre, então, começa a ocorrer a descondensação ou descompactação desses cromossomos para voltar a formar apenas filamentos de cromatina com hétero e eucromatina típicos da célula, a diferenciação celular. Começa, então, a formar nucleolo novamente e ocorre o fenômeno. Olha só, cromocinese é a separação das cromatina irmãs. Citocinese é essa separação de membrana e citoplasma que a gente vai ver agora. Olha aqui, ó. É uma célula animal, tá? As células animais, essa separação sempre começa de fora para dentro, como se eu estivesse estrangulando com uma linha. Isso também se deve a fibras do citoesqueleto que vão contraindo uma sobre a outra e gerando essa contração. Gente, aqui tem actinemiosina, tá? A CAF colocou isso numa questão e o aluno achou que actinemiosina não é só nas células musculares. Não! Elas fazem parte dos citoesqueletos das células em geral e são fibras de contração, permitindo, então, que ocorra isso, ó. Esse estrangulamento para, daqui a pouco, essas duas células se separarem por definitivo e aí virarem duas células desse indivíduo. Esse tipo de citocinese, quando ocorre de fora para dentro, é classificada como centripeta. Isso aqui é típico de uma célula animal. A citocinese centrípeta é de animal. Diferente da vegetal, eu já vou mostrar essas diferenças. Então, ao final da telófase, você vai ter duas células. essa aqui, 2N. Como a célula hipotética não tinha quatro cromossomos, 2N igual a 4. E aqui, 2N igual a 4. Então, ela começou com 4. Duplica durante o período interfásico, entra em divisão com cromossomos, com quatro cromossomos, com duas cromátides. Durante a anáfase, separa essas cromátides, que são cópias, e volta a ter quatro cromossomos simples. Só que agora, duas células se formaram. Esse é o processo. Uma formando duas, exatamente iguais. Então, uma divisão, nunca esqueçam. Equacional. Porque ela conserva a haploidia. Lembra a simbologia? E!fatorial. Ela conserva a haploidia da célula. Não altera, portanto, suas características originais. Até aí, tranquilo? Bom, isso aqui é uma imagem legal, porque isso aqui é realmente o fenômeno de divisão celular. Ó, em um, a gente tem, a gente coloca como prófase. Por que eu sei que é prófase? Porque eu não estou mais enxergando uma carioteca, um núcleo individualizado. Eu estou vendo grande área de fuso. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, são fios do fuso. E você já está vendo o cromossomo condensado, ó. Você consegue enxergar o fio grosso de cada um. Aí, eles vêm para cá, ó. De um para dois. Por que eu sei que isso aqui é metáfase? Porque você está vendo que eles estão agrupados numa área central da célula, ó. Se você pensar isso aqui como sendo a célula, eles estão na área central. Uma dica. Como é que eu sei que é metáfase, não é anáfase? Porque na anáfase, você já vai ver um vão entre eles, ó. Você está percebendo que aqui, ó, está migrando. Olha lá que legalzinho, ó. Um braço, centrômero, e o outro braço do cromossomo. Está vendo? Então, já foi separado um do outro. As crom... Ó, aqui, ó, você está vendo a pontinha, ó. Elas estão muito juntinhas, mas são duas cromátides, ó. Está vendo que tem uma linhazinha meio transparente, meio clarinha no centro? É o espaço. É que as cromátides ficam bem juntinhas, assim, ó. É que quando a gente desenha para o aluno entender, a gente faz mais afastadinho o X. Mas, na prática, elas estão bem juntinhas. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver que tem uma linha no centro. Aqui também. Estão duas cromátides. Aqui, ó, você já vê que é uma linha compacta, ó. Quer dizer, é só uma cromátide ou um cromossomo, irmão, migrando para o pólo. Dá para ver nitidamente que aqui tem alguém e aqui tem alguém coordenando isso. E aqui, ó, está vendo que começou a ficar indefinido, fica uma mancha? Você não está mais vendo os filamentos? E olha a linha ali, ó. Isso aqui é uma célula surgindo aqui e a outra célula surgindo aqui. Portanto, você está tendo o quê? Você está tendo a citocinese. Então, isso é a telófase. Bonitinho, né? É muito lindo, cara. Vamos lá. Agora, presta atenção. Importante, não é sempre cobrado, mas quais seriam as diferenças de uma mitose em uma célula animal e uma vegetal? Será que existem? Existem sim. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a tabelinha primeiro. A gente diz que uma célula animal é uma divisão cêntrica, porque a célula animal contém centríolos coordenando esse processo de formação de fuso e migração. Nas células vegetais, lembra, não existe centríolo para isso. Então, os fusos se organizam sem uma coordenação. É sempre, há várias hipóteses, aí mistério, mas tecnicamente sem coordenação. Então, a gente diz que é uma divisão acêntrica, porque não tem centríolos coordenando. Outra, lembra que eu falei a vocês que em torno de cada centríolo tinha aqueles fiozinhos que eram o início que depois iriam coordenar a formação dos fios mais longos? A gente chamou isso de áster, né? Então, é um nome que se dá por causa da imagem, o microscópio parece uma estrelinha. Então, como tem centríolo, tem áster. Então, é uma divisão astral. Como aqui não tem centríolo, não tem áster, então é uma divisão anastral. E a citocinese, lembra? A animal, ó, até vou voltar, a animal era o que? Opa, desculpa ali, deixa eu sair da tecla. Ó, a animal era de fora para dentro, ela era o que? Centripetá. A vegetal, não. Ela ocorre pela disposição de bolsas, chamadas de fragmoplastos, contendo polissacarídeo, inicialmente a tal da pectina, que vem do complexo golgiense, quem está formando isso aqui é o complexo golgiense. Elas vão se depositando aqui, ó, e à medida que vai aumentando o depósito de pectina, depois de cada lado, hemicelulose e celulose, a parede vai se estruturando. A linha preta é membrana plasmática, só que perceba, essa deposição não é contínua, deixa pontuações, poros, permitindo, eu vou apagar ali para você visualizar melhor, permitindo, ó, que você tenha, presta bem atenção agora que você vai lembrar de uma coisa, pontos de comunicação direta entre as duas células, tá? Lembra disso aqui? Os plasmodesmos, modificações da membrana plasmática em células vegetais. Então, a gente diz que a formação ela se dá, e aí eu vou apagar aquela setinha para você não confundir, tá? Ó, essa formação se dá, olha a setinha que já está pronta ali para ti, ó, de dentro para fora. Então, ela vai se formando de dentro para fora, o contrário do animal. Se animal era centrípeta, de fora para dentro, a vegetal tem um processo centrífugo. Então, ela é centrífuga, ok? Então, grava bem isso aqui, porque se cai em prova, muito aluno esquece de estudar esse detalhe de diferença entre célula animal e vegetal e pode errar. Ó, uma dica, grava animal. Você está vendo que é tudo oposto? Se você gravar animal, você sabe que é tudo oposto. Agora, vamos lá. Aqui, eu só coloquei esse texto para falar que a colchicina e a vimblastina aqui na forma de veubã são substâncias que interrompem o processo mitótico, interrompem a formação do fuso e a divisão dos cromossomos. Por que isso é usado para tratamento de câncer? Presta atenção. Se eu tenho uma célula, ela está com os cromossomos dela duplicados, espalhados, sem formação de fuso, como aqui, os quatro. Perceba. E você interrompeu, essa célula vai tentar o quê? Vai tentar se dividir. Mas só que como ela não tem como fazer essa divisão, ela passa a ter o dobro de material genético nela. E aí, ela entra em apoptose. Ela vai, então, então aqui eu posso dizer que ela tem oito cromossomos, porque ela vai tentar voltar ao normal, já que ela não conseguiu se dividir, sem separar as cromates irmãs. Resultado, ela vai ter o quê? O dobro de carga. Então, ela não se divide, tá, gente? Ela não vai fazer a divisão em duas. Você interrompe a divisão e ainda danifica a célula. Por quê? Porque como ela ficou uma só com o dobro de material genético ao tentar voltar em atividade, esse dobro de higiene cria nela um mecanismo de autodestruição por apoptose. Então, por isso, são medicações usadas para tratar certos tipos de câncer. não é todo o tipo de tumor que responde bem. Você sabe que na natureza, as coisas, às vezes, geram uma certa, a célula meio que se adapta até mesmo do organismo. Ou o tipo de característica do tumor não permite esse uso eficaz da medicação. Tranquilo? Beleza? Se é medicamento que você está usando, é uma quimioterapia. Se fosse o uso, por exemplo, de radiação, a radioterapia. Agora, para fechar, então, lembra, usei com o x-sinovimblastina, a célula vai ficar com o dobro de informação genética, porque eu impeço a formação do fuso, eu impeço a migração e a divisão da célula. Ela tenta voltar ao normal, mas ainda com os cromossomos duplicados. E aí, como ela tenta voltar ao normal descompactando, ela tem o dobro de cada gene que ela tinha antes. Isso gera um desequilíbrio e gera uma apoptose. Ok? Vamos lá? Para finalizar, gráficos. Se eu fizer um gráfico do ciclo celular com mitose e estou analisando a ploidia, que é quanto de cromossomos a célula tinha, se ela era 2N, ela vai passar por todos os estágios G1, S, G2 e mitose como 2N. Você vai dizer, não, Vila, cuidado, no S, ela dobra o número de DNA, mas a gente continua contando como um cromossomo só. Então, o gráfico da ploidia não muda. Qual o gráfico que muda, então, Vila? O da quantidade de DNA. Aí é diferente, então você tem que olhar o gráfico. Aqui está indicando que é quanto de DNA a célula tinha e tem. Então, veja bem, ela tinha 2C ou 2X, se você quiser, quantidade de DNA dela. Aí, olha lá, para não confundir com C de cromossomo, G1, olha o S, está vendo? Ela saltou de 2 para quanto? Para 4. Aí, aqui, ela dobrou, porque eu não estou contando cromossomos, eu estou analisando a quantidade de DNA. Lembra, olha aqui o gráfico ao lado, que bonitinho. Se eu tivesse só um cromossomo em G1, eu tenho uma cromátide só. Quando passa pelo S, passa a ter quantas cromátides? Duas. Então, aqui eu tenho um cromossomo, porque eu tenho um centrômeno só, mas com o dobro de DNA. Então, aqui era um cromossomo, um DNA. Aqui é um cromossomo mais dois DNA. Vai para o G2, entra em prófase, metáfase, só na anáfase é que vai dividir. Aí, cada cromossomo desse separado, que era uma cromátide, vai para uma célula migrando. Olha, é o que você percebe aqui. Aqui indica onde ocorreu a anáfase dessa mitose, volta ao normal e reinicia um ciclo celular. Ok? Beleza? Entendeu bem? Estude e faça exercícios. Agora ali, a mitose está relacionada com quem? Então, vamos lá. Desenvolvimento embrionário, nosso desenvolvimento embrionário, de quem não altera a ploidia quando forma o adulto. Nós temos algumas exceções em algas, você vai ver depois a reprodução de alga. crescimento, a gente cresce por mitose, renovação celular, regeneração tessidual, reprodução assexuada, produção de gametas em vegetais, tá? Isso a gente já falou antes, tá? Então, não esquece disso. Bom, aqui então eu tenho exercícios do 331 ao 340, do PV 500 e do 601 ao 611, aí eu pulei um, 614, 15, 618, 620, tá? Beleza? Façam esses exercícios, além, é óbvio, daquela famosa lista no estudo. Grande beijo, até a próxima aula que a gente vai falar da importância e características da meiose, para depois a gente discutir suas fases, tá? Beleza? Vamos lá? Então, beijo, tchau, meu querido, meus queridos, queridos alunos, alunos todos, tá? Um grande beijo, valeu!